Os visitantes saíram na frente e abriram o placar com 26 segundos de jogo em uma jogada de Johnny. O Marreco buscou o empate em algumas jogadas e conseguiu igualar o marcador com Douglas Capa aos 3 minutos. Mas ainda na primeira etapa, o Cascavel ficou novamente à frente do placar com Jorginho aos 15. Final do primeiro tempo, 2x1 Cascavel. No segundo, o time da casa voltou melhor, mas a partida seguiu equilibrada. Aos 15 minutos, André acertou a cobrança de escanteio de café e deixou tudo igual novamente. E faltando apenas 12 segundos para o término, Zé conseguiu marcar esse gol e virou a partida. Final 3x2 em casa para o Marreco. Com o resultado, o time beltronense acumula 9 pontos e sobe para sétimo lugar na tabela. E o Cascavel continua na liderança com 18 pontos.